Abertura Abertura Landra Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas Vão ser respondidas no tempo devido Lisas, eu preciso de explicações A vida na Terra é uma cópia da Kindra Mas tudo aqui Tem um porquê e um sentido Como você vai ver Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para minha família? Eu preciso vê-los Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa Milhões de almas voltarão em breve Eu não vou esperar anos e anos para retornar Vamos embora Me perdoe Há corações orando por você Filho O mundo precisa de histórias felizes Um dia você vai entender É sempre tempo de recomeçar Alguma vez você imaginou vida depois da vida? A Música A Música A Música A Música A Música Obrigado.